A tendência do skincare infantil precisa ser debatida. Os hábitos de skincare e as tendências de maquiagem dos adultos chegaram nas crianças e pré-adolescentes por meio das redes sociais. Então, eles aplicam produtos dermatológicos e maquiagens com frequência, conversam com outras crianças sobre isso, e quando vemos, já se criou uma tendência generalizada de skincare e maquiagem entre eles, e isso precisa ser conversado. Esse fenômeno trouxe uma preocupação excessiva em busca da pele perfeita, e isso nos traz o alerta, não só para as consequências na pele dessas crianças, mas também em relação aos fatores psicológicos envolvidos. A verdade é que não existe uma idade específica do ponto de vista dermatológico sobre quando as crianças ou adolescentes podem começar a usar maquiagem ou mesmo iniciar uma rotina de skincare. De maneira geral, o que a gente recomenda? O uso de skincare na adolescência. Mas é claro que, em alguns casos, é importante iniciar os cuidados mais cedo, como nos pré-adolescentes que já apresentam acne ou têm pele muito oleosa. O uso de produtos inadequados pode acarretar o surgimento e a piora das espinhas, o que já é muito comum nessa faixa etária. Além disso, podem surgir queimaduras, alergias e manchas também. Isso tudo porque a pele da criança é sensível, delicada, e então ela absorve mais as substâncias químicas. Nessa faixa etária, iniciamos com os cuidados mais básicos, que devem seguir linhas de cosméticos mais naturais, livre de metais pesados, com menos substâncias químicas e hipoalergênicas. Então, o que eu recomendo? Sabonete neutro para lavar o rosto, hidratante facial no formato de sérum, que tem uma textura mais leve, filtro solar sempre que estiver exposto ao sol. E, para os cuidados noturnos, a gente mantém o sabonete neutro, o hidratante e acrescentamos um tratamento para acne, se for necessário. Então, de novo, meu alerta para vocês. Cuidado com a compra indevida de cosméticos indicados na internet, como ácidos e ativos anti-aging. Isso pode ser muito perigoso para a pele dessas crianças e adolescentes. E qual é o lado bom dessa tendência? As crianças já estarão habituadas a usar o filtro solar, que é o principal passo de qualquer skincare. Além disso, sendo bem orientadas, elas vão aprender a limpar, hidratar a pele de maneira correta e, consequentemente, terão uma pele muito mais saudável. Uma dica bem legal é você participar dessa rotina de skincare infantil com o seu filho e ter esse momento de beleza e autocuidado com eles, estando sempre atentos. Então, tudo precisa ser conversado e observado. Se os seus filhos querem passar maquiagem, é importante que o produto seja indicado para o público infantil e que aplique apenas em situações especiais, como aniversário, apresentações ou eventos pontuais. Com esses direcionamentos, a gente consegue proteger e cuidar da saúde das crianças. Se surgiu algum problema de pele nos seus filhos em decorrência de um skincare inadequado, que eles veem nas redes sociais e repetem em casa, lembre-se de procurar um dermatologista para saber qual tipo de produto está indicado para a pele dos seus filhos e, assim, evitar possíveis intercorrências. Se você tiver dúvidas ou comentários sobre esse assunto, me manda aqui para a gente manter essa conversa ativa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho